Aê! 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 Tá bom, né? Para o serviço de hoje, né? Fechar aqui e já era! Ah, tá bom, né? Deixar assim, tá vindo a prisão de chuva aí, e esse chover aí já nasce tudo esse aí, né? Prontou já, e amanhã, né? Faz aquele outro pedaço que ficou lá. Não, mas vamos acabar a outra parreira lá, né? Já deixa pronto o serviço aí! Ah, e também, né? Fica melhor se prechar tudo hoje, fica bom, né? Ó, vamos lá fazer então, já vamos lá, já vamos deixar tudo pronto, já aproveitar que você está animado para trabalhar, vamos lá então! Ih, ó, vamos, vamos, vamos! Vamos trabalhar, vamos trabalhar!